Boa noite a todos. Hoje eu vou fazer a apresentação do artigo para o ABERGO 2022, ou Congresso Brasileiro de Ergonomia. Então, o artigo que eu vou apresentar está intitulado como análise ergonômica preliminar por meio da aplicação da metodologia LIV em uma farmácia de pequeno porte do município de Barbacena, Minas Gerais. E a área dentro do Congresso é a área de gestão em ergonomia e fatores humanos. O apresentador sou eu, Lucas Moraes, Moraes e Mofim de Souza. O artigo foi escrito pelos seguintes autores. Eu, Lucas Moraes e Mofim de Souza, do Instituto Federal de Minas Gerais, e pela professora Priscila Souza Pereira, do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais. Então, iniciando com a introdução, a gente a gente tem visto que as metodologias ergonômicas têm auxiliado os ergonomistas e os trabalhadores na identificação de cargas de trabalho, que essas cargas de trabalho podem levar o trabalhador a sofrer lesões musculosquelétricas. E, futuramente, com o agravamento dessas lesões musculosquelétricas, podem ocorrer incidências, então, de afastamentos, né, tirando o trabalhador da sua atividade laboral. E, ainda na introdução, um dos métodos que tem sido utilizado para avaliar as condições ergonômicas é a partir da avaliação ergonômica preliminar, ou a EP, né, que consta na nova NR17. E a gente tem aí uma metodologia, que é a metodologia LIV, que é a lista inicial de verificação ergonômica, que é um método, né, que foi desenvolvido por Penteado, em conjunto com a Medsafe Solution. Então, é um checklist, né, para auxiliar na identificação, para fazer, então, a avaliação ergonômica preliminar. Então, com o método LIV é possível a gente realizar a análise ergonômica preliminar, identificando não conformidades, né, e possibilitando, então, atuar, né, identificar os locais onde é necessário fazer as correções por serem locais que são claramente prejudiciais aí para o trabalhador. E aí, entrando nos objetivos, né, do trabalho, é realizar a análise ergonômica preliminar por meio da aplicação da metodologia LIV em uma drogaria, né, verificar se as posturas exercidas durante as atividades dos trabalhadores estavam adequadas e propor soluções, né, para as não conformidades, conforme, né, a antropometria dos trabalhadores e a NR17, né, tendo em vista o objetivo também de melhorar a qualidade de vida no trabalho. E aí, partindo para a metodologia, a estratégia de pesquisa proposta foi o estudo de caso, né, de uma farmácia que se encontra localizada no primeiro pavimento de imóvel na região central de Barbacena. Essa farmácia, ela tem horário de funcionamento de 8 da manhã às 8 da noite, às 20 horas, com carga, com jornada de trabalho e o cargo horário, né, de 40 horas semanais. E é composta de 5 funcionários. Então, foi realizada, né, ainda na metodologia, a gente realizou participação em reunião, visitas, observação e fizemos também as análises das câmeras do circuito interno da empresa e levantamento fotográfico dos trabalhadores com o objetivo, então, de entender e compreender o ambiente de trabalho, né, e a situação do mobiliário e verificar, consequentemente, a situação ergonômica da empresa. Aí, o critério de inclusão na pesquisa, de acordo com o funcionário, foi esse funcionário ser ativo no setor de balconista, ou seja, ele está atuando no setor aí, trabalhando em balcão com atendimento ao cliente, né. E, então, foram excluídos aqueles que não utilizavam o computador durante a jornada laboral, ou aqueles que realizavam tarefas em posto de trabalho sentado. Então, na metodologia, foi incluído somente os funcionários, balconistas, que trabalhavam em pé, utilizando o computador. Então, a amostra final, ela foi composta por 3 postos de trabalho, cada um com 1 funcionário. Então, totalizou 3 funcionários, 1 homem e 2 mulheres, né. E, com isso, foi utilizado, então, o conceito do grupo homogêneo de exposição com características similares e atividades similares, né. Então, a gente pode caracterizar esses 3 funcionários como um grupo de exposição similar ou um grupo homogêneo de exposição. Aqui estão os 3 postos de trabalho, então, características de postos de trabalho em pé, né. Essa banqueta aqui tem a característica da banqueta, mas é um posto de trabalho que, na maioria das vezes, se permanece em pé pela agilidade de ter que pegar o remédio e fazer a venda e colocar a sacolinha. Então, a banqueta está aqui, mas no local ela é muito pouco usada, né. Então, foi incluído também o posto de trabalho 2. E aqui temos, né, então, os 3 postos de trabalho com computadores aí dos balconistas. E aí, entrando por resultados, então, a partir da metodologia e do entendimento do local e do mobiliário e de como os funcionários realizavam as atividades, né, foi preenchido o checklist da metodologia LIV, né, conforme o artigo. Esse checklist, ele é dividido em 6 grandes áreas, né. A primeira é a análise geral dos postos de trabalho. A segunda, ferramentas manuais e outros, né, o uso de ferramentas manuais e outros. Terceira, as condições ambientais nos postos de trabalho. O quarto, os riscos biomecânicos nos postos de trabalho. Os cinco, os riscos organizacionais. E seis, os riscos psicossociais ou cognitivos. Então, foi feito o preenchimento desse questionário, conforme consta no artigo. E, em seguida, eu apresento os resultados do checklist, né. Então, aqui nós temos os gráficos dos percentuais total, né. O resultado geral nós tivemos, de acordo com o checklist, 76% dos itens do checklist constando como conforme e 27% como não conforme. E, dentro das não conformidades, nós tivemos 50% delas como baixa, 33% como alta e 17% como média, dentro das não conformidades. E, aqui eu apresento, né, os gráficos dos percentuais. Por exemplo, na área 1, que é a análise geral dos postos de trabalho, nós tivemos grande quantidade, né, de não conformidades aí, 60%. A área de ferramentas manuais não se aplicou o negócio. E a área 3, das condições ambientais. Nós tivemos condições ambientais, então, bem enquadradas aí, de acordo com a situação ergonômica. Então, situação de condição ambiental conforme, né. Os riscos biomecânicos, nós também tivemos grande parte, a maior parte, 71%, dentro da parte não conforme, apenas 29%. Mesma coisa para os riscos organizacionais, né. Então, 71% conforme e 29% não conforme. E os riscos psicossociais e cognitivos, também uma margem grande aí de conformidade, 91%. Então, a gente vê aqui que a gente, né, o grande foco, né, para fazer o ataque, né, ou seja, as melhorias, vai estar no grupo 1, aqui, da análise geral do posto de trabalho, tendo 67% de não conformidade. Foi o grupo que teve maior, né, o pior resultado, digamos. E aí, né, de acordo com o resultado do checklist da metodologia, como eu falei, é possível a gente propor melhorias, né. Então, foi possível observar que os imobiliários, eles não estão adequados às medidas antopométricas dos trabalhadores, né. Então, os postos de trabalho do grupo de exposição similar, eles não possuem espaço adequado para as pernas, nem apoio adequado para os pés, né. Então, podem comprometer aí a situação ergonômica do trabalhador. E a empresa não disponibiliza de assentos para descanso, para realização de pausas durante a jornada. Então, foi isso algumas observações, observa, algumas observações aí relatadas conforme o artigo. E aí, como recomendação, ficou a substituição ou melhoria das baias dos três postos de trabalho, na medida que é possível, né, fazer adequação às características, né, antropométricas dos trabalhadores. E aí, fica recomendado, né, aumentar a profundidade e a largura das baias, das CPUs, de modo que possa ficar na posição frontal, e permitindo o espaço adequado das pernas, ou seja, o funcionário, ele possa alternar entre uma posição e outra, né, descansar uma perna, justamente porque o mobiliário vai permitir o encaixe confortável dos pés. E, como conclusão, né, a metodologia livre, ela permitiu, né, atender às novas demandas da NR, ou seja, é um método que atende às novas demandas, principalmente da NR17, né, e ela possibilita, né, de forma rápida, se fazer uma análise preliminar ergonômica, né, seguindo um checklist ou um passo a passo e identificar, né, os itens que estão não conformes na empresa e já seguir para as melhorias. Então, é uma metodologia de fácil uso e baixo custo, né, que vai permitir aí o ergonomista ou engenheiro de produção aplicar e exercer, né, a análise com facilidade. Então, é fácil aplicação, flexível, né, de acordo com diversas atividades econômicas e ela pode também dialogar com demais setores. E, além disso, né, o diferencial para a empresa, né, porque pode ser um diferencial para a empresa que for dotar, né, ou para o ergonomista que for dotar, por ela fornecer agilidade e tomada de decisão rápida, né, no atual mercado globalizado, competitivo. Bom, é isso. Eu agradeço pelo tempo de apresentação. Muito obrigado. Até mais.